Pastor Fábio, nós do Clube de Desbravadores Exército da Paz e a Igreja de Jacaraípe gostaríamos de desejar um feliz dia do pastor, que o Senhor possa continuar sendo abençoado por Deus e que Ele te dê motivação todos os dias para continuar nessa obra e que um dia possamos estar todos juntos no céu. Queria agradecer ao pastor Fábio, porque temos a certeza que o Senhor vem indicado por Deus para cá, o distrito de Jacaraípe. Tem sido sábio em suas palavras, tem sido sábio também nas suas decisões e nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de termos o Senhor aqui como o pastor da nossa igreja. Feliz dia do pastor! Pastor, e nós estamos todos juntos, conectados com... Jesus! Feliz dia do pastor! Obrigado.